Música E ali está amigos caroneiros, ó Sejam todos bem-vindos ao estado de Imenóis Nos Estados Unidos Terra de Lincoln Terra de Lincoln? Ó Chegamos, então toca mais um estado Um estado americano aqui no Que é bonito, visão dele É isso aí Ó, gente E a todos vocês que estão nos acompanhando Na entrada aqui de Linox, um bom dia Vocês que são os apontentadores que nos acompanham Pelo mundo todo Bom dia, Bratainada, ó O sol hoje não tem um ar na graça ainda Com o sol e o frio Mas nós estamos, ó Fazendo direção alástica Mas primeiro vamos descer, né Pro sul É, descer pro sul É isso aí Problema, Bratainada Nossa, só pra informar vocês Que essa região que nós estamos andando aqui Ela é totalmente agrícola E é muito plano Mas muito plano mesmo Lembra muito aquela região da Argentina Indo pra Patagônia Ou ali, indo pra Rojo Então, você que não viu o vídeo lá Queira ver Tá, assim, pro Chaco Argentino Ó, planozinho Assim, ó Bem parecido com esse aqui Cheguei Nós seguindo aqui, ó Vagarinho Em direção à capital de Illinois Springfield Também dá 150 Comenta Pessoal, quando passa aqui, mesmo na cidade pequena, passa e dá um tchauzinho, cumprimento interior é outra história, né? É porque ele conseguiu falar o inglês, acordar com ele, mas... Ô, Prontaiara! Isso aí! Ô, Prontaiara! Com o caminho do o prontinho! Então vem aqui, está aqui. O prontinho é um rosto dela, então. Vamos lá. 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 Vamos lá mesmo. Vamos lá. 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 E ali vamos passar embaixo do trem. Você é uma cena estranha mesmo. Nós mais uma vez aqui no Walmart, olhando o que tem e comprando algumas frutas e verduras para reforçar o nosso estoque de comida lá no Jabuti, porque nós estamos chiques, né? Então nós temos que estar com o buchão cheio, ó. Vamos lá. Aqui vamos na Walmart, ali, estaciona de roupas. Aqui em... Na cidade de... Qual que é o nosso aqui? Daúca? Qual que é a nossa cidade aqui? Então nós estamos aqui na cidade de Decatur, dentro do Walmart. Margamos já botando o estacionamento e agora nós estamos continuando aqui para fazer a nossa compra de reforçar a nossa cozinha ali, a nossa despensa. Que nóis! Que nóis! E vai acomodando tudo no carrinho. Vai ter uma sacola de lixo. Monta e sacolinha de lixo. Vai girando, ó. É, ela coloca, atendendo, coloca na sacola. Nós passamos no caixa normal para poder pesar as verduras, que nós temos ainda um pouco de dificuldade. Vamos mandando um lanche aqui, um churro, olha o tamanho do lanche que a Marilda pediu. Conseguimos falar com a Brota aqui pelo tradutor, já vimos ali em cima o preço, traduzimos a coisa e ela vai cortar o lanche da Marilda aqui em dois, olha. Não, ela vai apertar as coisas para não soltar na hora de fechar, olha. Pois é, mas vai fazer uma coisa gigantesca aqui. O preço não ia pagamos aqui, nem vi o preço. Só enfiou o cartão ali, ó. Já enfiou o cartão e já era, ó. Já foi. Pagou, foi não ver quanto pagamos. Nem sabemos, nem sabemos. Aqui na Subway. Aí dai, aí Cristian, ó a criançada em casa. Os netinhos, gerro e nora, ó. Lohuama. Vitor, Sofia, Helic, Haylin, ó. O voo tá batando no buchão aqui. Aí agora é o seu, ó. Agora chegou o meu ali, ó. Que é o quê? O churro. O churro. O tamanho do churro, menino. Vamos provar um aqui. Dá um meio metro de tamanho. Ah não. Pensa que é fácil o vídeo de viajante. Chega com fome. Cinco da tarde no horário lá de trás. O vídeo tá subindo, ó. Nós no pátio da Walmart. E nós vamos encher o buchão aqui em Decatur, Illinois, Estados Unidos da América. E ali está a placa de Springfield. E é pra lá que nós estamos indo. Pela Routes 72. E agora o sol tá brilhando, vamos. Bem diferente de hoje de manhã. E agora o sol tá brilhando. E ali à frente, armazéns da ADM. Tem muitos desses lá no Mato Grosso. E nós saímos já da rodovia principal. E entramos numa cidadezinha aqui que chama Niantique. Vamos ver, vamos em busca dos oito metros. E a linha férrea passa sempre próximo dos armazéns. Foi lá dos armazéns. E já chegamos em Imiópolis. É outra cidadezinha. Ainda em busca dos oito metros. Vietnã, você viu? Foi lá? Foi lá? Você viu? É outra cidadezinha? Não é uma cidadezinha. Eu já mei, você viu? É outra cidadezinha. Bem bacana a cidade Uau, olha que lindo E o motorhome, olha Trailer Parece um parlonzinho, mas é uma cabeça diferente E o motorhome, olha que lindo E o motorhome, olha que lindo Obrigada, um novo dia que eu abri o sol muito bonito Tá com 3 graus lá fora Ó, nós daqui vamos estar onde nós dormimos, ó Já botei o novo guerreiro Já damos partida de manhã pra dar uma carga na bateria Que a nossa geladeira não é 12 volts E tá incomodando Consome 28 ampere A bichinha, rapaz Aqui ó, tá fumegando E aqui uma dúvida que tá Água pro café E vamos tomar o café já Porque O chá do Dálcio O chá do Dálcio O chimarrão já foi pro buchão, ó Já fomos no banheiro Já fizemos a primeira necessidade Já tomando banho Já tudo, tudo chique, ó É uma liberdade que todo motorhome dá pra gente, rapaz do céu Aí a cara da riqueza, ó Foi, gente Ó, cara da riqueza Tem até cebolinha Olha, tem até cebolinha aqui, ó E eu comprei um queijinho em creme aqui Que eu vou incrementar a cebolinha, orégano E fazer uma misturinha aqui É isso aí, vou mostrar pra você o quintal nosso aqui Então, bro, tá aí, ó O vento aqui tá, uh, geladíssimo Bem bom Com esse sol não dá nem pra imaginar que ele tá tão frio, né É gelado Ficou molhando os passarinhos Tomando chimarrão Ó, os passarinhos cantando Bom dia, povo feliz Jabotezeiros que acompanham o canal E jabotei motorhome pelo mundo todo É nóis Aqui em Heliópolis Em Illinois, nos Estados Unidos Da América Uma cidade bem pequena Passa o leito do treino de ferro ali Buzinando, que é uma beleza E nós estamos aqui, ó Uma cidade bem tranquila, bem interior Bem pequenininha, né Ó, chiquitosa Aqui foi o nosso quintal dessa noite Beleza, gente? É isso aí, ó Bem no fundo da igreja aqui Aqui no lado da roça Ali tem uns esquilos Uns passarinhos Priscando E aqui a igreja Que nós paramos pra dormir Neste pátio gigantesco aqui Bem tranquilo Beleza? É nóis Agora vamos tomar café E seguir viagem Direção Alasca Passando De preferência pela ruta Ah, e você que quer saber Nós estamos indo pro Alasca Nós estamos aqui, né No canal Já botei outro nome Estamos indo pro Alasca Fechar Aquilo nortão aqui Da América do Norte Nós estamos Estamos indo agora Pra Illinois A capital Springfield Depois de lá Nós vamos tentar pegar A rota 66 E descer, ó Até a saída na Califórnia Vamos tentar Parcão do Alasca Beleza? Abraço pra todos vocês E vamos embora viajar daqui a pouquinho É nóis Prontaiada Olha o esquilo ali Vizinho aqui de casa Pegar um sol Subinário pra pegar um sol Que o vento, ó Fica, tá empurrando Rabinha dele Alguns minutos depois, ó Para o Zap Zap Né? Agora, ó Uma pratada de ovo aqui Já coloquei uma farinha Nós ganhamos do Maurício, ó Que comprou no mercado brasileiro Lá em Boston Farinha boa E agora vamos encher o buchão, ó Tem até um ponzão Comprou no mercado também Ontem no Walmart E é isso aí Um chá Uma maionese E a farofa E vou pegar mais uma bolachinha ali Pra encher o buchão Quer ver? Olha o estaque Olha como que tá o O estoque de bolachinha aqui, ó Tá cara da riqueza, menino Ui, essa aqui não faz mal não E é nós E a cama já tá Pronto pra viagem, ó Slaio de recolhido Já prontinho pra vazar no mundo Essa é a nossa casa Nosso jabuti Chiquitoso É nós E nós já chegando em Springfield Capital de Lenós Famosa por a Rota 66 Atravessar a cidade E Springfield foi fundada Em 1833 E passou a ser cidade em 1840 Transcrição e Legendasского Obrigado.